O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. As pessoas com deficiência têm entrada gratuita na feira, livre acesso que se estende a um acompanhante adulto quando necessário. Mas para entender como essas pessoas podem usufruir da visita guiada, eu converso agora com a coordenadora e audiodescritora das visitas guiadas com acessibilidade comunicacional, Liliana Tavares. Bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Cidade. Comece explicando para a gente quem pode participar dessa visita guiada. Olá, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Qualquer pessoa com deficiência visual ou auditiva ou as pessoas neurodivergentes, a gente chama essas pessoas que têm deficiência sensorial, que sejam do espectro autista, de síndrome de Down, que tenham TDAH. Então, a audiodescrição vai favorecer com que essas pessoas possam prestar mais atenção à feira e aprender melhor tudo o que se passa lá. E, Liliana, precisa fazer algum agendamento, mostrar alguma documentação diferente? Como é que essas pessoas têm acesso? Se fizer agendamento, é melhor porque a pessoa garante a vaga. Esse agendamento pode ser feito via WhatsApp. A pessoa envia uma mensagem de texto falando o nome, o CPF e o serviço que vai precisar, se é audiodescrição ou Libras. O WhatsApp é 998373510. 998373510. Mas também, se não agendar, pode chegar lá na hora, vai até o balcão de informações que fica na frente da entrada da feira, chega um pouquinho antes, 15 minutos de antecedência, e diz que quer participar da visita guiada, que a gente está lá todos os dias, das 14 às 17 horas de segunda à sexta, e no sábado e domingo, das 10 às 13 da tarde. E, Liliana, quantas pessoas vocês esperam contemplar na edição deste ano da feira? Olha, a gente entende que a feira já investe muito tempo na acessibilidade, desde o ano passado, que está fazendo a visita acessível todos os dias, e cada vez mais as pessoas ficam sabendo. Então, a gente acha que vai atender, em média, 250 pessoas. Então, espero que você que está nos ouvindo, se você conhece alguém com deficiência auditiva, ou deficiência visual, avise, fale, que a gente está lá. Às vezes, muitas vezes, as pessoas não vão porque não sabem que tem um serviço. A gente está lá todos os dias, a equipe, para fazer essa visita guiada, que com a audiodescrição, é interessante saber que elas recebem um aparelho, que tem fones de ouvido, e a equipe vai falando por um transmissor, transmissor, e ela vai tendo noção do que tem ao lado. A gente também conversa com os expositores, a pessoa pode tocar nos objetos. Então, são três horas de visita na feira, que pode ir mais de uma vez, porque a gente não consegue ver a feira inteira num dia só. E é isso, eu acho que cada vez mais esse acesso à cultura, ao nosso artesanato, à cultura pernambucana, vai se aproximando de todos. E, Liliana, para a gente encerrar, como você entende a importância de ter essa visita guiada para essas pessoas? Não é a primeira vez que isso é realizado. Como você entende que isso impacta essas pessoas que vão poder fazer essa visita? Olha, isso é... As pessoas que falam para a gente, tem também no Instagram da Fenearte, depoimentos das pessoas com deficiência, por exemplo, que vão, e elas dizem assim, olha, eu me sinto incluída porque eu sei o que está aqui. Quando eu vou com uma pessoa amiga ou um parente, a pessoa não tem a paciência de ficar falando tudo o que está acontecendo, como é a decoração, o que está passando por perto. Então, quando vai com a equipe de audiodescrição, a equipe está pronta para isso, se preparou e está só fazendo esse serviço. Então, essa pessoa tem toda a atenção, tem uma pessoa que guia, né? E isso é incluir a pessoa na maior feira, né? Do que a gente pode dizer, do artesanato no Brasil. E essas pessoas chegam em casa com novidade, elas passeiam e chegam falando as coisas que viram. Muitas vezes compram, né? Passam a ser consumidores também. Isso é muito importante, a pessoa ter a sua própria autonomia de comprar. Porque se ninguém diz o que tem ali, ou se não fala o preço, se não favorece o toque nos objetos, né? Ela não vai querer comprar. Então, o que a gente vê é que a pessoa com deficiência visual também é consumidor, né? Que vai se aproximar dos estandes, vai conversar com os expositores e vai também poder fazer o que todo mundo faz. Que é visitar a feira, curtir, degustar comidas e também comprar artesanato nosso. Muito obrigada pela sua entrevista, Liliana. Por nada, obrigada a vocês. No muíro do dia de hoje, você conferiu uma entrevista com a coordenadora e áudio da escritora das visitas guiadas com acessibilidade comunicacional da Fenearte, Liliana Tavares, que trouxe os detalhes de como as pessoas com deficiência podem ter acesso a esse serviço. Carro Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.